Olá, sejam muito bem-vindos, amados, ao nosso programa Saúde e Foco. Então, hoje estamos na nossa série Resete a Sua Saúde. Hoje é o nosso segundo episódio da série. Já vamos começar falando do passo a passo para você encontrar essa estética integrativa, essa saúde integrativa. Então, nós vamos falar medicina curativa ou medicina preventiva. Qual é a melhor? Qual é a melhor, Doc, na batalha em medicina curativa, medicina preventiva? O que é um, o que é outra? Qual é a melhor? A medicina curativa é a medicina ocidental. É a medicina que usa medicamentos e cirurgias. Então, é uma medicina que a gente pode descartar? Não, é uma medicina importante e necessária para algumas áreas, principalmente. Então, quando a gente fala de situações emergenciais, né? Ah, eu torci o pé, eu quebrei, eu fraturei alguma coisa, eu preciso ir lá na emergência, colocar lá uma tala, né? Fixar. Hoje não estão colocando tanta tala, mas eu colocar, fixar e resolver esse problema. Ou então, fazer uma cirurgia. Isso é a medicina ocidental, a medicina curativa. A medicina preventiva. Como trabalha a medicina preventiva? É a medicina tradicional chinesa, que vai usar agulhas, né? Para poder tratar e equilibrar várias energias do corpo e sustentar e alcançar a sua melhor versão. Além dessa medicina, tem outras medicinas preventivas, que é a Ayurvédica, por exemplo, que vai usar ervas. E também a medicina do estilo de vida, que vai utilizar seu sono, sua dieta, a sua alimentação, a água, a forma como você vai ao banheiro, os seus pensamentos, as suas emoções. Então, nós temos dois tipos de medicina. Uma medicina curativa, que vai ajudar você em momentos de crise. Então, quando você tiver algum problema, uma fratura, alguma coisa grave, tenha que resolver. E a medicina preventiva, que, na verdade, é a medicina que vai te acompanhar ao longo da sua vida. O ideal é desde um bebê recém-nascido até um idoso. Por quê? É a medicina que vai tratar da saúde. A medicina curativa, ela só trata da doença. Então, ela vai tratar de um câncer, um infarto, um derrame, uma fratura. E a medicina preventiva, não. A medicina preventiva é a medicina que está preocupada em tratar e cuidar da sua saúde de uma forma consistente. Então, todos os dias. Para isso, para a gente realizar a medicina, que é a medicina integrativa, a medicina preventiva, precisa de você como parceiro. Então, nesse caso, eu e você somos parceiros aí nesse processo de cura. Porque tem uma parte que nós vamos orientar você em casa, como você deve fazer. E tem uma parte que eu preciso que você realmente faça essas ações todos os dias. Para a gente alcançar uma melhor versão, uma melhor saúde mental, física e espiritual. Então, nós vamos te ensinar tudo isso. Como você pode fazer tudo isso. através de um passo a passo bem simples que você consegue aplicar de forma prática no seu dia a dia. Aí você vai perguntar, mas por que, doutora? Porque sempre que você pensar em saúde e saúde a longo prazo, vamos dar o exemplo de uma depressão, né? Uma pessoa que está com depressão ou ansiedade. A pessoa vai no psiquiatra e aí ela precisa retomar os remédios para depressão. Ela vai precisar tomar aqueles remédios para depressão. Mas se ela fizer só isso, o que vai acontecer? Vai acontecer com uma paciente, por exemplo, que eu atendi ontem. Aí ela falou para mim, doutora, eu sou a depressão. Falei, não, você não é a depressão. E depois você vai assistir esse nosso episódio do podcast também, a nossa série de identidade. Vai lá no canal assistir a nossa série de identidade. Que vai falar, você não é essa depressão. Mesmo que você tenha ela há 15 anos, você não é essa depressão. Mas por que ela tem uma doença dessa há 15 anos? Porque ela utilizou somente a medicina curativa. Ela realmente foi no médico, no psiquiatra, prescreveu os medicamentos. Ela ficou tomando aqueles medicamentos. Mas aqueles medicamentos não vão fazer as ações que vão promover a saúde dela mental e emocional a longo prazo. E no futuro vão deixá-la livre daquele medicamento. Não. Eu, baseada na minha história, posso contar para vocês, eu não queria ficar escrava de um medicamento. Lógico que durante um período, né? Esse período da morte do meu pai, da doença do meu pai, eu tomei, sim, medicamento. Acho que durante uns três meses. E tem até um episódio muito engraçado para contar para vocês. Primeira vez que eu tomei esse medicamento, não tomei nada. Eu fiz praticamente isso que eu vou falar para vocês. As técnicas que eu vou ensinar para vocês. durante todo o processo da doença. No dia da morte do meu pai, o que eu fiz? Meu pai faleceu. Eu fiquei responsável de comprar toda a passagem para a família, porque ele faleceu em São Paulo. Toda a minha família foi para São Paulo. E eu fiquei responsável de comprar a passagem de todo mundo para ir para Minas, porque ele queria ser enterrado na terra dele. O meu tio, que é o irmão dele, acompanhou, eles eram muito próximos desde criança. E ele me pediu, minha filha, por favor, deixa eu ir no carro com ele, na funerária. Porque eu queria ir. Mas aí ele deixou tudo. Eu falei, não, tudo bem, deixa. Primeiro que depois, quando a gente vê o corpo, né? Eu vi o corpo, não queria largar o corpo. Aquelas coisas que a gente passa. E aí, depois, eu deixei meu tio ir e fiquei responsável de comprar toda a passagem da família. O que aconteceu? Eu comprei toda a passagem da minha família para o dia seguinte. Oi, gente, agora a gente ri. Mas imagina que eu comprei a passagem de toda a minha família para o dia seguinte do enterro. E eu cheguei lá, bem bonita. Chegamos todos lá, né? Bem bonitos. Na rodoviária, chegamos lá. Olha, a gente está, pô, tal data. A gente está indo, então, agora, para o enterro do meu pai. Não, a sua passagem é para amanhã. Eu falei, o quê? O quê? O que a minha passagem é para amanhã? Não, a sua passagem é para amanhã. Gente, eu chorei. Corpiosamente. Eu chorei. E eu sou uma pessoa que quase não choro. Eu choro realmente para alguma coisa muito séria. Chorei, chorei. Eu falei, não basta a gente perder o pai, pelo amor de Deus. Não basta a gente perder o pai. Eu não vou chegar no enterro do meu pai. E o pior, eu comprei a passagem para a família toda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me salva. E foi lá. Chorei, chorei, chorei. Pendi, orei. Pelo amor de Deus. Pô, consegui. Consegui a passagem para todo mundo. Tudo bem que a gente para numa cidade próxima. Meu tio ia mandar buscar todo mundo. Conseguimos. Depois que entramos no carro, no ônibus, né? Minha irmã falou, agora você precisa de medicamentos. Depois desse episódio, nesse pequeno surto, minha irmã falou, agora você vai tomar medicamentos. Não tem jeito. E ela me deu. Como eu não estava habituada, ela me deu. Eu acho que foram cinco gotinhas ou três gotinhas de Rivotril. Eu dopei. Eu acordei só lá, quando eu já tinha chegado. A segunda vez que eu tinha tomado Rivotril, porque eu tomei uma vez, quando estava fazendo prova de residência, estava estudando muito. O meu professor falou, não, está todo mundo na turma com depressão e ansiedade, eu vou passar Rivotril. Ele passou três gotas, eu dormi 24 horas, nunca mais eu tomei. Essa foi a segunda vez que eu tomei. Imagina, e naquele momento eu fiquei pensando, imagina alguém que toma isso todos os dias, né? Imagina alguém que faz uso desse medicamento há 15 anos, como essa minha paciente, né? Olha os danos que isso pode estar causando a todo o sistema dela. Então, ela já não estava dormindo, já não dormia bem sem uso de medicamento, já acordava cansada, não conseguia acompanhar os filhos, a família, já prejudicava todo o bem-estar dela. Ela não conseguia acompanhar a família no café da manhã, não conseguia fazer as viagens com a família, não conseguia ter um bem-estar, nenhum bem-estar social. Sentia cansada, sem energia. Ela veio cansada, sem energia, com ansiedade, tomando cinco medicamentos para depressão e ansiedade, com insônia, sem dormir direito. Com a saúde muito ruim, deficiência de várias vitaminas. Lógico que ela estava se sentindo com a autoestima muito ruim, chorando, porque não conseguia se olhar no espelho. Então, basicamente, é sobre isso. A medicina curativa, ela vai te dar um medicamento para uma época de crise. Então, é um band-aid, um band-aid, um curativo, que é importante sim, mas é importante em alguns momentos. A gente não pode usar aquilo como um alicerce. A gente precisa, através da medicina preventiva e da medicina integrativa, da estética integrativa, construir esse alicerce, essa base que vai te levar a uma verdadeira saúde. E eu convido você a assistir o nosso terceiro episódio da série, que a gente vai falar mais sobre isso e te ensinar a resetar a sua saúde. Então, se você achou que é importante saber realmente a diferença, qual é a melhor medicina curativa ou medicina preventiva, não esquece de curtir esse conteúdo, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem para a gente realmente fazer uma grande divulgação da medicina preventiva. Saúde para todos!